É isso aí galera, vamos chamando o terceiro combate do card principal E vamos chamar aí pro combate o atleta da equipe SST, João Santana Lutando pela categoria 77kg Pela categoria dos meio médios Aí no visor já o João Santana chegando Dançando ao som de música nenhuma Opa, agora rolou o play hein Sua equipe ali Você viu o atleta Igor que fez a luta anterior Também ali no corner Passando todo o processo de checagem Onde passa a vaselina nos pontos de corte Do rosto E é feita a ferição se não há nenhum produto oleoso no corpo Se ele está de protetor genital, protetor bucal E se está com as unhas devidamente cortadas Se está tudo nos conformes Vamos pro check-in Aí ele confere o óleo Confere as unhas Vê se não tem nada rígido dentro das luvas Protetor bucal, coquilha E está liberada a passagem Vai lá, entrando com estilo Fez a sua oração E está lá Está dentro do cage, cumprimentando a plantéia Cumprimentando a juíza A árbitra principal Mediadora do evento Essa árbitra que está se destacando aí na MMA Por ser uma excelente árbitra E apontando lá no fundo O atleta Pedro Júnior Da Astra Fight Atleta na categoria 77 quilos Ele que vem de um tempo parado Dois anos e quatro meses Chegando para fazer Seu retorno aos cages Recebe as informações Da equipe técnica do evento Veja aí que no corner dele está o atleta Darrentil Atleta do UFC Também luta pela categoria 77 quilos No The Ultimate Fighter Perdão No Ultimate Fighter Afinal, o The Ultimate É o reality show Esse é o Darrentil Também atleta da Astra Fight Passando a vaselina Vai para a conferência Nada oleoso Deu uma estregadinha nas costas ali Para tirar o suor Ou algo que possa estar Ser liso Conferindo as luvas e unhas Produtor bucal Coquilha E liberado para entrar no cage Você vê que são dois atletas Que bateram 77 quilos Mas a gente vê uma diferença Bem grande No tamanho do Pedro Júnior Um atleta muito forte Realmente tem um shape diferenciado Comparando com seu adversário ali Da equipe SST Ou vou chamar apenas pelo sobrenome O Santana E aí o atleta Pedro Júnior Apresentado pelo nosso evento Parece um gorila branco Muito forte o atleta Pela disparidade física Eu acredito que vai ser uma luta fácil Com o Pedro Júnior Combate Início do combate Realmente o Pedro Júnior É um atleta muito forte Bom gol para o Pedro Júnior Nem conectou Mas sem contundência O direto Mas o Santana Com as pernas leves Soltinho O atleta Que chute feio Mas está fechando a movimentação Aparenta Tem um pouquinho mais de velocidade O Santana No trabalho de movimentação Ele sai rápido Com a cabeça Mesmo ele não estar saindo De forma técnica Ele sai com velocidade Está caminhando para frente O tempo todo Caminhando para frente O Pedro Júnior não está conseguindo Achar o foco Deixando alguns golpes No ar Mas se pegar ali Não dura O Santana O Santana Ele movimenta soltinho Parece que está Realmente ele está mais leve Que o Pedro Júnior E acaba se refletindo E acaba se refletindo isso Na movimentação dele A vez em que é um atleta Que pula soltinho Movimenta soltinho Já foge do golpe Já volta no contra-golpe Dois minutos Dois minutos avisa o corner Do Pedro Júnior Opa Deu um rosto ali Opa Bom jab do Do Santana Acho que conectou E abriu Aparenta já um corte No rosto do Pedro Júnior Ele tem a pele Bastante clara Acaba cortando um pouco Mais de facilidade As vezes o golpe Nem é tão contundente Mas como tem a pele Fina Acaba cortando E está Está sangrando bastante Espero que isso Não atrapalhe O Pedro Júnior No combate Mais um jab Ali Mais ou menos Na mesma região Sangramento abundante Aí Parece que o Santana Pegou confiança Está jogando mais golpes E indo mais para cima Agora Realmente ele parece Alacraia Ele balança Foge De um lado E para o outro Mas ele esquiva Os golpes Não estão pegando Não estou falando Isso de forma Pejorativa Ele está Está se esquivando bem Mas o Pedro Júnior Tem golpes pesados Se conectar Olha ele balança Ele se torce Mas não pega Agora acalmou De repente Já garantiu o round Deve estar com o pensamento Que está o round garantido Mas se economizar Para o próximo round Sangramento abundante No rosto do Pedro Júnior O João dominando O centro do octógono E está cansando O Pedro Júnior Boa queda do Pedro Júnior Excelente momento Para se pôr para baixo Pedro Júnior é mais forte Agora pode trabalhar Com o controle Do seu adversário Usando seu peso a favor Não conectou Não conectou Não conectou No rosto Mas Vamos lá Vamos ser agressivos Agora o Pedro Júnior É o momento O Pedro Júnior é conhecido Nossa aqui do canal Já participou com nós Atleta da equipe Astra Fight Bora lá Não consegui ver Ali o que rolou Acho que não pegou A pedalada 20 segundos Final do round Vai dar alguns chutes Para finalizar o round Com plantação Boa Final round Pedro Júnior Sem de mão Excelente fair play Isso é bonito O respeito entre os atletas Acaba o round Ajuda o colega A se levantar O primeiro round É o round De se ambientar Ele ficou 2 anos E 4 meses parado Agora já passa o gelo Do início do combate Segundo round Acho que ele vai vir Mais solto Aí o trabalho Do Cutman Santana Ficou limpo Desse primeiro round Lembrando que os combates Estão Com oferecimento Da Box School Nossa loja online www.boxeschool.com.br Preparando para os segundos Fora Vamos lá Segundos fora A juíza A juíza A árbitra Perdão A árbitra adverte Contra o final do intervalo E vamos para o segundo round Vamos lá Fecha o cage Inicia o segundo round Bate luvas No fair play Lembrando que isso aqui É uma luta É um combate esportivo Isso aqui não é uma briga Eles são rivais E não inimigos É por isso Esse toque de luva Mostrando que Eles estão em comum Acordo ali no combate Boa saída do Pedro Júnior Do chute rodado Do Santana Aí está pegando O tempo da luta Começando a ser O pivô das atitudes ali Começando a tomar atitudes No combate O Pedro Júnior Bom cruzado Mas o Santana Ele sai amolecendo E acaba não absorvendo o golpe Ele é rápido Santana Não aparenta uma técnica Muito plástica Mas ele Tem uma velocidade Que favorece Bom golpe do Pedro Júnior Esse overhand se pega Aí a voz do corner Da rentia O atleta do UFC Mandando ele fitar o jab E jogar o overhand Jogar um cruzado Fita o jab Fita o jab Interessante Afinal é um corner É um lutador do UFC falando Ali o soco da poma O soco rodado O soco da poma sem asa Nossa produção aqui está rindo Mas está tudo bem Bora lá Bons chutes do Santana Sem muita contundência Mas está um bom golpe do Pedro Júnior Esse overhand aí Acho que pegou no rosto do Pedro Aparenta que tem mais um corte no rosto ali Não tenho certeza Alguns chutes Estranhos mas imprevisíveis Do João Santana Difícil de se identificar Veja que ele Entra saindo Bate saindo Vai entrando É difícil Identificar Esse vai vem do Santana Bacana Tecnicamente falando É um estilo próprio dele Mas aqui está colando Boa esse overhand Quando pegar Vai desligar geral Ele troca de base O Santana Troca constantemente de base O Santana Que deixa os chutes dele Que já são difíceis de se prever Ainda mais difíceis De se antecipar Bom chute do Pedro Júnior Pegou com o peito do pé Mas um bom chute Continua andando para frente O Santana Opa, mais um golpe Limpo na face Do Pedro Júnior Saiu bem do chute 40 segundos Aviso o forno Do Pedro Júnior Ainda abundante Sangramento do Pedro Júnior Vai entrar de queda Para garantir esse round 20 segundos 20 segundos Para o final do round 10 segundos para o final Entrou Opa, levantou no segundo andar E quedou passando já os 100 quilos Uma excelente queda Já caindo em uma situação de domínio E final do round Veja aí Olha o cumprimento entre os atletas O respeito Bacana Isso é uma atitude muito bonita Com o Pedro Júnior fazendo uma graça Com o sangue Aquilo que eu falei Ele sai e volta no momento dos golpes do Pedro Júnior Mas ele tem bastante velocidade Passagem do Santana E difícil prever e antecipar os golpes dele Mas olha as instruções do... Da Hintio aí Passagem da Hintio Lembrando que em breve teremos um novo processo seletivo da musa do canal RTF Para as interessadas Entrarem em contato pelo Instagram do canal RTF Ou pelo e-mail de contato aqui Abaixo dos vídeos Vamos lá Vamos lá Preparando para o terceiro e último round Aí um segundo a mais Pela secagem da água que caiu no chão Do queijo Aí um respeito entre os atletas Isso é muito bacana Uma salva de palmas Indiferente de qualquer resultado Eles merecem O respeito Pois não é qualquer um que entra aí não E sabe diferenciar Que é uma briga Que não é uma briga Que é uma luta Que isso é uma competição esportiva Opa Bom encontro dos dois Muito solta essa movimentação do Santana Jogando os jebs Aí o Santana trocando de base Bom chute por dentro Do Pedro Júnior Bom chute por dentro da coxa Por fora da coxa Desde o Santana É uma fita de cada um Os jebs não estão conectando Nenhum nem outro Estão jogando o jebs no ar Um jeb no overhand do Santana Que também Parou na mão do Pedro Bom chute aí do Santana Sem grande contundência Mas enfim Agora o Pedro Júnior dominando mais O centro do octógono E só porque eu falei Já está mudando Bom golpe do Pedro Júnior Mantém a sequência Mantém o que ele sentiu Opa Não O rapaz está ligeiro É atento Atento no combate Santana Se movimenta muito bem Santana Aí tentando jogar Um chute calçado Na coxa do Do Santana O Pedro Júnior tentou Uma escora sobre a coxa dele Chute lateral Aí um chute por dentro da coxa Esse é o golpe Se pegar Até os filhos vão nascer com dor Naquele lado Parou bem Fez uma parada De mão Do Jeb Do Santana Parou o Jeb E jogou contra o golpe Mas o Santana Sai muito rápido Aí avisa o corner Três minutos de combate O Jeb do Santana Pelo visto tem mais um corte No rosto do Pedro Júnior Do lado direito Agora Exatamente Um corte em cada lado do rosto Já do Pedro Júnior Santana sai rápido dos golpes Temos aí um minuto Temos aí um minuto para o final Do terceiro e último round Aí os dois jogando golpes no vazio Dois se estudando um pouquinho no final Terceiro round Um pouco de estudo Bom chute do Pedro Júnior 30 segundos do final do combate 10 segundos do final do combate E vai para a decisão dos juízes Tenta mais um overhand Pedro E final do combate A gente vejamos que o Pedro Júnior Está com o rosto bastante cortado O Santana parece bastante contente Com o combate Diferente do resultado O Pedro Júnior também comemora Demorando bastante O Santana O combate está na mão dos juízes Eu fico um pouco Vou me conter em falar Referente ao resultado do combate Cada juiz Vem e interpreta de forma diferente Ele está vendo de um ângulo diferente Pode estar tendo uma visualização Diferente do combate Dois cortes Em cima do olho Um pouco abaixo do olho Está com um edema Mas é porque a pele é clara Pele é clara E corta com facilidade Ali o respeito Do João Santana Muito bonito Lá cumprimentar o colega da luta Muito bacana Lembrando mais uma vez Que isso é uma luta pessoal Não é uma briga Eles são adversários Em um esporte Não são inimigos Muito feliz ali O Santana Aparentemente Muito contente Com o que ele Apresentou no combate Aí os córnomos do Santana Está comemorando Lá subindo na grade Mandando tchauzinho para a torcida E vamos ao resultado oficial do combate Por decisão dividida dos árbitros E o campeão é Pedro Júnior A plateia vai Mas avaliar a luta Varia de interpretação de árbitro para árbitro Alguns valorizam mais a queda Outros mais os golpes Mas enfim Não temos que questionar os árbitros Que decidem É isso aí galera Fiquem ligados Logo logo Entra no ar Mais um combate Da 48ª edição Do Aspera FC São José Vende o que está acontecendo No mundo todo E dessa vez Acontecer na cidade de São José Santa Catarina Na grande coronavírus É isso aí